E a partir de hoje, todas as empresas que fazem o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros terão que emitir bilhete de passagem eletrônico. Priscila Andrade está na rodoviária de Aracatuba e ao vivo tem os detalhes pra gente. Como é que vai funcionar isso certinho, Priscila? Boa tarde. A gente vai explicar tudinho pra você, Casagrande. Muito boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Vai funcionar finalmente como o mesmo esquema das viagens aéreas, por exemplo. Onde você vai receber o seu bilhete online pelo celular e vai embarcar com uma maior agilidade. Pelo menos essa é a proposta, pra facilitar tanto a vida do passageiro quanto a vida das empresas. Mas todo mundo sabe que no Brasil, com a crise, com um pouco apertado de dinheiro, todo mundo, a maioria, pelo menos isso em 2018, cerca de 23 milhões de brasileiros, Casagrande, resolveu trocar as viagens aéreas por viagens terrestres, viagens interestaduais e intermunicipais. O que acontece é que na maioria das reclamações de quem utilizava as rodoviárias do país, era na questão de problemas na emissão desse tipo de bilhete aqui. Quem é de casa pode até lembrar. Tinha problemas na questão de impressão, às vezes eles vinham por cima da linha, não dava pra ler poltrona ou plataforma, às vezes dava uma confusão danada. Sem contar que era uma fila pra comprar, uma outra fila pra embarcar, porque tinha que preencher os dados e destacar. E aí a Comissão Municipal de Política Fazendária, que é o CONFAIS, instituiu em 2017 uma mudança. Então avisou pra todas as rodoviárias brasileiras que era necessário uma modificação, tanto pra facilitar o embarque quanto pra comprar. E aí veio essa ideia aqui, Casagrande, que hoje, a partir do dia 1º de julho, os bilhetes mudam, mas parece uma folha de extrato bancário. A mudança que eu tô mostrando aqui pra vocês é que tanto os dados quanto o do passageiro vem mais detalhados e são mais precisos e toda uma descrição de centavo por centavo que o passageiro está pagando, desde uma tarifa, desde um pedágio, tudo, centavo por centavo. Bom, mas o que que tá funcionando agora? Já que na maioria das empresas ainda estão atuando com o sistema MISO. Tem empresa que imprime desse jeito e já tem empresa que só está emitindo com o bilhete de passagem eletrônico, que é chamado de BPE. Hoje, as empresas aqui em Aracatuba, algumas delas, já estão fazendo esse tipo de impressão. Mas qual que é a facilidade do consumidor? Por enquanto, é só entregar que você faz o embarque. Só que a ideia, que deve durar até o fim do ano, é que nem disso aqui eu precise. Basta só apresentar essa imagem em PDF quando se compra a passagem via online e apresentar pelo celular. E aí, o motorista ou um funcionário de um guichê que vai ter um guichê para atendimento vai vir com um aparelho e fazer aquele anexo do QR Code, vai fazer aquela visualização do QR Code. E aí, no sistema dele, já vai aparecer todos os seus dados, destino, valor, poltrona, tudo. E aí, já elimina uma fila, uma fila a menos, ao invés de comprar passagem. Para quem prefere comprar online, já compra pelo celular, mostra e já embarca. E para aquelas pessoas que não compram pelo celular ou não têm, ou pessoas que não se sentem muito à vontade nesse universo, ainda vai ter, sim, a impressão. Lembrando que as passagens, elas continuam valendo, só que hoje a obrigatoriedade é essa impressão do bilhete eletrônico. Mas algumas empresas atuam ainda com esse processo misto, que se tornou muito mais fácil, Casagrande. Facilitar a vida de todo mundo e a gente espera que funcione de maneira correta, né? Porque o embarque feito nos aeroportos é muito mais rápido, muito mais prático e muito mais sustentável, ecológico, né? Você chega a presente celular, eles fazem a leitura do QR Code e é vida que segue, né? Agora, então, é uma forma de tentar dar agilidade. Porque quem, a gente que viaja bastante para outras partes aqui do estado, né, Priscila? Priscila, às vezes, vai para São Paulo, ou eu também vou para a minha região, você compra a passagem na internet. Você tem que pegar a fila do mesmo jeito, para poder fazer a impressão da passagem, para só depois você ir lá e fazer o embarque. Então, é uma forma de facilitar a vida. Serão longos seis meses, pode ter certeza que muitas das empresas vão deixar aí para os 48 do segundo tempo, né? E lá no finalzinho do ano, quase virando para 2020, aí eles fazem o sistema no celular. Mas, pelo menos, é mais um avanço importante aqui no nosso estado. Obrigado, viu, Priscila, pela participação ao vivo aqui com a gente no nosso SBT Interior.